Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje é um vídeo especial. Hoje vou preparar uma ceia de Natal com as coisas que eu ainda tenho na horta, com coisas que eu tenho em casa, que guardei do verão. Eu vou preparar esta ceia de Natal para mim e para vocês, para vocês passarem comigo a ceia de Natal, entre aspas, para comemorar, para agradecer mais um ano, agradecer por ter saúde, agradecer porque ainda estou aqui, já passou mais um ano, agradecer porque vocês estão aqui comigo, agradecer que o canal foi crescendo, aos pouquinhos, mas foi crescendo. Portanto, esta vai ser a nossa festinha de Natal. Eu já apanhei algumas coisas ontem, hoje está a chover, vamos ver o que eu já apanhei. Eu vou colocar tudo aqui em cima da mesa, vou trazer as coisas que eu tenho na despensa, que eu já guardei no verão e já vamos ver o que é que eu vou preparar. Eu vou colocar tudo aqui em cima. 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 Amém. 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 Estão aqui então os ingredientes para eu fazer uma ceia. Tenho os cocos que apanhei ontem. As cenouras. Coloquei-as aqui. Depois temos aqui mais o quê? Tenho aqui o pepino em conserva. O pimento em conserva. Vou fazer uma salada. Está aqui a alface que eu apanhei na horta. Tenho aqui pêssego em calda. Eu acho que vou fazer um pavê de pêssego. Tenho aqui uma caixa com laranjas e limões. O limão eu vou usar na letria. Acho que vou fazer letria. Tenho aqui maçasse. Tenho aqui ivis. Tenho batatas. Tenho ovos. Tenho ali uma abóbora. Um jirimu. Vou fazer bolinhos. E sonhos talvez. E aqui está a letria. Portanto. Vou começar a fazer porque isto vai dar trabalho. Eu vou começar já pela letria. Que é muito simples de fazer. Vou precisar do limão. Assim mais bonitinho. Talvez este. Nós aqui fazemos a letria. Muito simples. Coloquei aqui dois litros de água. Vou colocar uma medida de açúcar. O açúcar é a gosto. Se vocês quiserem mais doce ou menos doce. E vou colocar a casca no limão. Quando estiver a ferver. Vou deitar a massa. Aqui tenho meio quilo. De panteria. E também vou pôr um bocadinho de sal. Uma pitadinha. Quando começar a ferver. Eu vou deixar ferver. Um minutinho. Antes de colocar. A letria. Aqui é a letria. Eu vou. Desfazê-la. Senão ela depois fica. Um pedaço. Já deixei ferver. Já está assim amarelinho. Por causa do limão. E agora vou. Juntar a massa. Isto quase rápido. Uns 3 minutinhos. Deixe cozer. E a água vai. Vai desaparecendo. Depois é só. Retirar aqui as cascas. E deitar nos pratos. Numas travessas. Simples assim. Já tirei as cascas. E ela já está a ficar sem água. Estão a ver? Já está. Pronta. Agora é só retirar. Agora é só retirar. Eu não resisto. Eu vou tirar assim um bocadinho para comer. Quentinha. Pronto. Agora. Esta dá aqui um jeitinho. Porque ela vai endurecer. E depois. Partimos as fatias. O queijo. Vocês também estão assim? Às vezes está boa. Hum. Não está doce mais. Tem aquele travo do limão. Hum. É Natal. Gostam-me a querer? Mas não. Olha quem está aqui. Ai, ai. Ai, ai. Hum. Era boa, não? Pois é. Mas é para mim. Não podes comer. Faz-te mal. Já tirei para aqui o pêssego em calda. Eu vou partir algum em pedacinhos. É por isso que é muito bom. A gente guardar. Quando há. Para quando não há. Agora não há pêssego. E se for a comprar tudo. Eu vou deitar este pêssego. Numa panela. Com meia medida de água. Meia medida de açúcar. Eu vou deitar aqui mesmo. Umas quatro. Cinco colheres. De açúcar. E uma colher de maisena. Uma colher de maisena. E vou levar ao lume. Para encostar. de açúcar. Aqui esta. Também vai. Noutra panela. Mas primeiro. Vou misturar tudo. No liquidificador. Aqui no liquidificador. Vou colocar. Meia medida de água. Só para ajudar. Aqui. E abater o pêssego. É só para ajudar. A bater o pêssego. Isto vai ficar aqui. Um resumo. Concentrado. Noutra panela. Que vai ao lume. Também. Já coloquei aqui. O pisco. O pisco. Vou colocar. Dois pacotes. De natas. Uma lata. De leite condensado. E uma colher de maisena. Também. E vai tudo a ferver. Eu vou mexer nos dois. Para preparar. O pavê. Podemos preparar. Uma taça. Grande. Ou. Individuais. Eu vou colocar. Aqui no mato. Eu vou molhar. Os biscoitos. No leite. Vou colocar. Um bocadinho. De creme. Um bocadinho. De pisco. Eu fiquei sem bateria. A bateria. Está fraca. Mas. Olhem. Eu montei. Aqui. 4. Individuais. E o grande. Eu fiz camadas. Com. A bolacha. O creme. E o pisco. Olhem que bonito que fica. é. Agora vou cozer a abóbora. Para depois fazer os bolinhos. E os sonhos. Os bolinhos de abóbora. Que nós fazemos aqui. É a mesma massa de sonhos. Só que a massa de sonhos. Leva fermento. E os bolinhos não. Nós aqui também fazemos. Os bolinhos de chila. Mas. Eu agora não tenho aqui nenhuma. A minha mãe aqui o faz. Muito bem. E foi com ela. Que eu aprendi. Mas vou fazer de abóbora. Que também são muito bons. Eu vou colocar a abóbora. A cozer. Com um bocadinho de sal. E depois vou. Preparar a mesa. Vou cozer esta. Que já chega. Eu tenho aqui este pedaço. Mas fica para outra vez. E este pedaço. Aqui deves. Mais ou menos. Um quilo. Um quilo de abóbora. May風. Marca. Marca. Marca aí. Abóbora. Marca. Ne PC. Marca da merca. A mesa, eu tive que ir a mudar de lugar, por causa do presépio, eu vou fazer aqui uma base no centro, mas vou colocar umas velas primeiro. Tenho este aqui, este castiçal muito bonito, em ferro, e depois tenho aqui estes copinhos para colocar a vela. Amém. 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 Eu quero colocar uma mesa branquinha, uma mesa traga-passo, então coloquei este suplá branco, este prato de vidro, o salher de peixe e vou usar estas taças. A máquina está a lavar, vocês estão ouvindo barulho. Então, eu cozi a abóbora, estou aqui a relá-la. A receita dos ovos já está no canal, até está no outro canal das receitas. Eu vou fazer da mesma forma, vou colocar dois ovos. O açúcar é a gosto, vou colocar em meia-jave, raspa e sumo de limão ou laranja. Canela. Um bocadinho. E agora a farinha. Isto vai levar mais ou menos uma medida de farinha. Como eu disse, para fazer os bolinhos de abóbora, os nossos tradicionais daqui, a massa é esta. para fazer os sonhos, é só acrescentar fermento. E também tem a diferença, que os bolinhos são fritos assim em pouco óleo. E os sonhos é em óleo abundante. Então, vamos lá. 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 E o mais importante é saúde, é amor, é carinho e atenção. O resto logo se arranja. Por aqui, o tradicional da ceia de Natal é as batatas com a couve, o bacalhau, pois claro, e depois podemos colocar cenoura, ovos e um bom azeite. Vamos lá. 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 Vamos lá.